E aí, rapaziadinha, beleza? Vim aqui pedir um minutinho da atenção dos senhores para falar de um dos nossos patrocinadores, Alura Curso Online em Tecnologias. Ah, Marquinhos, o que é esse curso aí que você tá falando? Meu campeão, você vai ter acesso a mais de 1.200 cursos pra acessar lá na plataforma da Alura. Lembrando mais uma vez que é online e você vai tá aprendendo sobre programação, front-end, data science, DevOps, UX design e mobile. Sim, mobile. Aí você vai ter 10% de desconto pra estudar na Alura através do nosso link, rapaziada. Vai tá nos ajudando e o site vai tá ajudando vocês, correto? Então, não perca tempo pra lançar a brabinha imediatamente aí e você estudar um pouquinho aí sobre os diversos cursos que tem lá na Alura. Link na descrição, rapaziada. Lance a brabinha aí imediatamente. É, né? Tudo se abre, tudo se fecha, tudo que é festa também é flecha. Se você não liberou ou não conquistou o caramujaleio, saiba que o momento dele pode chegar para o aveludamento correto. Mas o momento e o tempo, às vezes a gente fica com pressa, fica com receio, acha que tá esperto. Mas no momento certo, entra no reto. Beleza? Recitamos o poema aí pro Vitor. Anda, fuma pra cima, fuma pra cima, bota. Vai, eu tive que invocar o Arnaldo, se fudeu, se fudeu, tá valendo. Se fudeu, se fudeu, se fudeu, se fudeu, acerta, acerta. Se fudeu, vamos nessa. E eu roubando a dia agora, mano. A treta tá rolando, pau e pedra pra todo lado. Tô pensando em eu estar no escuro, o Tei. É isso, galera. Você sentiu o bagulho, mano? Vai lá e faz, mano. Vai lá e faz. Sentiu, faz, mano. Não fica com a dúvida de... Ah, e aí, ah, e tal. Mano, vai lá e faz, mano, o bagulho, entendeu? Nossa, o KogT, pô, velho, cara zica. Pera que não adianta. Não! Família! Tchuto, 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 tchuto. O que que eu vim fazer aqui, mano? Marquinho e flash por Prime? Aqui, Magote! Magote Gamer 15. Ficar à vontade pra vir deslizando aí o Primezinho, papai. Não! Vai, manhã, é todo mundo aqui. Ah, tá. Meu Deus, já vem embora, galera. Eu não vou acertar um Bind. Eu não vou acertar um. Ele tá parado, agora não tem como errar. Quem que falou lá, galera? Flashzinho por Prime. Quem que falou Flashzinho por Prime lá, galera? Meu Deus, hein? Você não vai morrer, não. Peraí, peraí. Ai! Meu Deus, mandei muito. Esse tom de voz aqui, meu, tem saudade no meu tom de voz ou não? E aí, bora topar? Vamos se ver? Ah, o que que eu demonstrei? Cringe? Pô, hora dessa, Lucas. 10 da manhã, mano. Tendo uma interação com meus meninos aqui, mano. Você vai digitar esse negócio aí, pai? Chapado. Demonstrou que você quer o caramontro trufado dela? Então, mano. Eu acho que no fundo, no fundo, é só isso. Será, mano? Que a gente ou as pessoas querem, mano? Você já parou pra me refletir sobre isso aí, mano? Será que no fundo, no fundo, vamos lá. Os seres humanos, nós, trabalha. Tem um convívio social. Pra no final das contas, mano, só ter aquele caramujo perfeito. Pra dar uma... Pra, às vezes, trocas de caramujo. Às vezes, alguma coisa no caramujo, né? Um intuito com caramujo. Galera, eu nem tô querendo criar muita expectativa, não, em cima da PEN, pô. Porque parece que todo ano é a mesma coisa, né? Tal, do Brasil. É toda vez a mesma coisa, né? Tipo assim, não tô querendo criar muita expectativa, mano. Mas eu acho que amanhã a PEN ganha os três jogos, beleza? Bobear pra toda a fase de grupo. Dá pra ganhar o MSI. Eu confio que esse ano sai. Esse ano a gente vai ganhar essa parada aí. Custe o que custar, beleza? Os remontes já dão o resultado. O time da Mad Lions tira a vitória. Em cima da PEN Games. O que que eu não faço pelo Brasil, galera? O que que eu não faço pelo Brasil? Tá salvo aí, meu príncipe. Se falar que esse aqui não ficou bom, esse aqui eu fiz caprichado. Nice, PENTA. É o U2, será? Não, tem ninguém low. Ixi, surto, ó. Quadra. Olha o PENTA, mano. Primeiro PENTA de Karkis, galera. Deixa pra mim, deixa pra mim! Pega, PENTA aqui, ó. PENTA aqui, ó, galera. Olha o PENTA do Karkis aí. Se nós quiser muito ganhar a luta, nós não ganha. Vai lá, vai lá, vai lá, vocês, vai lá, vocês. Vai lá, galera, vai lá. Eu paro, eu paro, eu paro, eu paro. Vai, galera, vai, galera, vai, galera. Vai lá, Aldair. Vai, Aldair. Vai, Aldair. Vai, vai, vai. Parei o B, parei o B, parei o B, parei o B. Olha, galera. Maravilha, maravilha. É muito errado eu querer fazer isso aqui, galera? Será que é muito errado, mano? Já vem eles usando o Brianzinho aí pra bailar. Olha o que é. Vai, Luzó, vi a cabecinha, velho. Pelo amor de Deus, meus meninos, anotar o Tatozinho do Norte Cm. Olha a distância, galera. Olha a distância, mano. Olha a distância do engage, mano. Ai, GG nessa porra aí. Bora dar GG midinho. Kenzie, socorro. Tenho que trabalhar pra entregar... Tenho que trabalhar pra entregar meio-dia. Flash é pra eu poder fazer, pelo amor de Deus. Que é isso aí, Merlin, maluco? O flash do guerreiro aqui pra poder ir trabalhar, galera? Tá valendo, mano? Tá válido? Que é isso aí, meu guerreiro? O jogo tá mó difícil aqui em busca da segunda conta com o meu PDL. Como é que você faz isso com nós? Ai! Vai lá estudar. Vai lá fazer o trabalho lá, beleza? Sempre por um bem maior aí, galera, beleza? Vai fazer as coisas que vocês têm que fazer lá, beleza? Nossa, eu vou mentir pra vocês não, mano. Tô aqui no meio do jogo, velho. Vocês devem estar olhando aí. Eu tô aparentando estar tranquilo, né? Vocês devem estar olhando aí e falando... O Marquinho tá tranquilo, né? Deve estar aparentando estar tranquilo. Mas eu tô com a vontade de cagar, mano. Não vou mentir pra vocês não, mano. É com vontade de cagar, mano. Pelo amor de Deus, eu almocei demais. Eu aparento estar com vontade de cagar, mano? Destrói eu! Vai aonde, papai? Onde você vai, papai? Meu Deus! Tô procurando ele até agora. Eu tô procurando... Alguém viu ele? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!